Casinha no pé da serra Com flores pela janela Arde da simplicidade O horizonte emoldura A beleza da pintura Da dona felicidade Para alguém que não conhece Então carece eu explicar Quem daqui um dia sai Esquecer não é capaz E chora para voltar Simpliz demais Simpliz demais Basta querer Para viver em paz Chegamos aqui gente na casinha no pé da serra Está aqui o Hebe, Binho, Belmiro Tamo junto O Hebe hoje vai fazer uma receita especial para nós né? Vou preparar hein, fiz a receita uma vez só na vida Hoje eu vou estar fazendo a segunda vez Depois nós vamos explicar para vocês o que é Surpresa para vocês aí no vídeo Acabamos de chegar, comprei uma Ah não, aqui é carne de porco Com de galinha Eu comprei uma carne moída E nós vamos ali embaixo agora colher uma vagem Colher uma serraia Vamos fazer uma opção de verduras aqui né? Colhida aqui mesmo No sítio aqui Ali está a mamãe ó A Leide A mamãe está aqui ó Dona Marleide Bom dia, um beijo para os inscritos Tudo de bom para vocês? Mãe, saiu dos lados do Leone Pois é, mas ela não pode molhar a bromelha Ela está apodrecendo Agora eu vou limpar ela e você vai plantar ela Então, colocar ali ó No toco né? Não pode ser barro não, olha Barro, bromelha não gosta de barro não É porque eu coloquei ela aqui e ela choveu Choveu né? Estou arrumando ela aqui Depois você planta ela na árvore Depois eu vou plantar Mamãe trouxe uma couve ó Que vai preparar também Ô mãe, vai ter couve, vai ter serraia Hoje, couve, serraia E vagem O que nós colher por aí Aqui ó Tem aqui uma outra moita formando aqui de Espinafre Olha, está cheio de gota ele aqui ó Choveu Choveu O espinafre aqui ó Nasceu o outro pé de espinafre aqui Esse aqui é trançagem Olha que linda trançagem Isso é para fazer chá né mãe? Pode fazer saladinha também Mentruz E aqui é serraia ó Ó, isso aqui é serraia gente ó Está saindo a serraia Agora nós vamos ali embaixo Que ali está cheia É serraia pura A trançagem ali Quando os meninos eram pequenos Eu fazia chá de trançagem Para garganta No nosso quintal lá em Ega Branca Tinha trançagem É ótimo para Para garganta Trançagem né? Trançagem Aqui é Aqui nós tem de tudo aqui gente ó A cozinha aqui na casinha do pé da serra Ainda nós não demos continuidade nela ainda ó Porque essa semana aqui vem agora Que nós vamos começar a mexer Mas está bem adiantado já ó Eu trouxe os pranchão grandão Para nós fazer as mesas daqui Eu vou fazer duas mesas Então já está tudo nos trinques Gravando Vou acender o fogo aqui ó Eu guardei esse aqui de saco fininho Para nós começar Tem que ter segredo é para acender fogo Não é fácil não É né O papel está frio Todo dia de manhã acender o fogo assim Eu tomo um cafezinho É bom demais gente Parece que vai apagar E aí O que é que ela não se faz É só O que ela é uma senhora Só quando ela era mocinha Ela estava Ficava de papadeiro Não se faz Ela não usa mais assim não Porque ela já era uma senhora Ela só Ficava quando ela era mocinha Mamadeiro de coelhinho Mamadeiro O assalho e o Ronaldo ajudou na mamadeiro essa linha de café que eu trouxe, essa linha assim seca, isso é bom demais para pegar força muito bom mesmo aqui gente, chegou aqui na casinha aqui o monófilo o monófilo, olha bem esse aqui, ele é taxista aqui em Piedade Caratinga, se algum dia vocês chegarem no ponto de táxi que é na praça principal pode procurar ele ali ele traz vocês aqui na casinha do Pedro Serra sabe onde eu moro também se não tiver aqui né monófilo só chegando e procurando o nome dele é o monófilo se chegar lá com um palhozinho mais velho que tiver lá branquinho é o meu e o monófilo é o seguinte gente, nós já fomos ali dentro, já mostramos o o tacho e estou falando com ele ali eu falei monófilo, olha que nós acabamos de fazer aquela cozinha ali nós vamos fazer o que aqui monófilo? ah nós vamos fazer uma feijoada aqui é um bom jeito de estrear aqui uma feijoada boa uma feijoada né é que o monófilo, a última feijoada que o senhor fez foi pra quantas pessoas? umas 40 pessoas aí ó, 40 pessoas não, nós fazemos, nós vamos fazer aquela feijoada ali pra estrear o o novo fogão aqui do monófilo estrear o fogão ali, a pornália né monófilo? isso, vamos estrear aqui, vai ficar muito bom e outra coisa também que eu lembro das primeiras vezes que eu cheguei aqui em Piedade o senhor me convidou lá na casa, o senhor morava naquela outra casa perto do monófilo ali vocês fizeram ali o biscoito de polvilho né monófilo? isso, nós vamos fazer o próprio biscoito de polvilho, aquele polvilho da roça fazer aquele biscoito, vai sair muita coisa boa aqui você está vendo aqui que o monófilo está com uns planos aqui, muito bom aqui trazer irmã Erani, fazer o fritar um biscoito aqui né? é, fazer uns biscoitos aqui, pode deixar que nós vamos estar estreando essa aqui vai estar ficando muito bom e ele está melhorando, vai melhorar mais ainda vamos ali, igual eu falei com o irmão, às vezes não dá pra gente fazer uma coisa mal por causa né? aqui ó, é muito estreitinho, muito, pra muita gente né? não, mas o espaço ali fora vai dar certinho a leite já está picando aqui, é couve né leite? é couve ô monófilo, hoje vai ser só coisa boa aqui, que nós somos acostumados a comer ó nós vamos fazer couve, nós vamos ali buscar agora a serraia isso e vão buscar uma vagem ali também só, só podia fazer um anguinho hein leite? ah, um anguinho outro lado não, mas a vagem e couve tem que ter um anguinho se você quiser dar uma despistada lá depois assim ó, e vim cá almoçar com nós ó aí, parece aí ó apareceu alguém pra cá nas varas aí, tá bom? aí gente ó a leite vai acabar de picar essa combi ó, colocou um feijão ali pra cozinhar vai colocar a carne também pra fritar né leite? vou colocar aí quanto isso nós vamos lá embaixo, vamos trazer uma serraia, vamos trazer a vagem um colher lá e mostrar pra vocês como é lá, tá bom? fazendo um cafezinho agora leite ó isso aí tá alto assim gente ó, ali ó, aquele porque nós fizemos o mancebo leite, foi pra fazer nessa de alumínio eu tenho que comprar o canecão sabe? aham mas é um cafezinho de manhã assim ó casinha no pé da serra com flores pela janela aí você não dá certo é aqui ó agora deixa escorrer ali ó vamos lá leite buscar a serraia e a... vamos lá ô mãe, a senhora toma conta ali do feijão não deixa que amar hein mãe o feijão o angu o angu fazia o angu ó mas tem... tem... serraia sem angu não tem jeito não mãe mas não é angu ou angu não então, comer serraia sem angu não tem que ter... só comia serraia lá no Espírito Santo? comia claro, serraia, taioba, almeirão vocês comiam aquele negócio que dava para porco também né? diabo ora pro nobe não, aquele outro negócio é cariri caruru não caruru? não, minha mãe não fazia não mas tem quem que come caruru aí? tem, é bom aqui, é bom também era taioba, almeirão, agrião, serraia, couve tudo isso, minha mãe tinha horta agrião é gostoso né? agrião é delícia tinha um córrego grande assim aí era por agrião a senhora fez o chá do agrião? que ele trouxe foi bom com a gripe da senhora? ele é expectorante o agrião né? aham o santo remédio né? eu fiz o chá o chá não, o xarope né? aham fiz a, foi durei fiz a calda igual de pudim aí joguei o agrião dentro ele solta a água, o agrião né? aham aí foi fervendo, fervendo até que furou aquela calda ficou bom o xarope é por isso que tinha o xarope antigamente chamado mel agrião tem ainda mel agrião, tem aí é feito de agrião com mel é, mel agrião mel agrião ali ó ali continua o nosso espinafre ó tomatinho ali começou a produzir já ó tomate, cereja é, que esse tomatinho pequenininho gente, dá um molho assim gostoso hein? colocar numa carne assim ó que um dia vai ter receita nova mostrando para vocês aí a dona Leidmar pegou a cestinha dela para nós escolher a serraia e a... Leid, vamos pegar a vagem ali é os pés de vagem ó depois vamos mostrar como é que está carregado aquilo ali oi Dona Maria, está boa senhora né? oi Dona Maria tudo jóia ali é o nosso vizinho do senhor Antônio ó da terra aqui né e já começou a preparar tudo ó daqui dá para ver a casa da minha mãe ó lá em cima casa branca lá ó lá em cima ó telhado branco ó telhado do meio ali ó lá é a casa da mãe da Leia igual estava falando estava falando aqui ó a plantação nova de alface que está estou arrumando ainda sabe? as alfaces tudo pequenininha ali ó flor bonita aqui ó caixa de flor bonita gente aí ó olha lá ó nós vamos passar pertinho e vou mostrar como que é um um plantinho novo de alface o Reinaldo ó mas o senhor Antônio plantou tudo aqui ó giló ó esse aqui é plantação de giló ó daqui uns dias vai ter muito a vantagem nossa aqui gente igual aqui ó nós vamos saímos ali de casa ali ó aqui nós encontra giló nós encontra chuchu nós encontra alface nós encontra serraia nós encontra almeirão nós encontra olha aqui olha só toda toda plantação nova esse moço plantava em outro lugar ó aí resolveu vir para cá que é nessa baixa aqui ó parece que o cara pediu a terra ele lá ó tem caixa de banana olha nós vamos fazer o vinagre que a mamãe falou aí ó aí vai cobrindo tudo assim ó a terra olha banana nanico ó tudo tem tem com sobra por aqui afora olha lá mais caixa ó é os pés pequenos mas o caixa é grande olha esse caminhozinho aqui nós nós vamos para lá olha aqui as plantações de chuchu ó tem muito muito chuchu ó é por ali tem ó é é aquela coisa esqueço o nome gostoso para danar ó você só vê chuchu pendurado para todo lado aqui ó aqui já foi já foi plantação de giló ó foi tirado então já teve muito giló aqui o seu Antônio está lá olha lá o seu Antônio o Euseni ó eles estão arrumando eles estão arrumando tudo aqui ó hoje nós tomamos banho nesse poço aqui ó eu e o Matheus bom demais da conta vai tomar banho hoje não? não talvez mais tarde né Euseni está bom? corta um pedaço aqui ó que que é isso aí seu Antônio? é vamos ali aí o senhor está capinando né nós viemos aqui que nós vamos pegar uma sementruz? não não é não né isso é um mato doido preciso deixar e rasta rasta tudo só vai lastrando vai lastrando aonde tem serraia por ali afora? na abobrinha tem ali na abobrinha né nós vamos ali pegar uma serraia que nós vamos e da vaga também não nós vamos fazer um angu lá seu Antônio com serraia chameu lá daqui a pouco o senhor pode subir hein marca a hora aí daqui uma uma hora e meia o almoço está pronto hein aonde? na vaga da vaga na vaga do Reinaldo ou do senhor? ali tem aqui em baixo bem ali né direto desredonhado ali em baixo até na minha então lá perto do na vaga do Reinaldo ou do senhor? na do Reinaldo sim ah então nós vamos lá nós vamos lá em cima aqui ó tá bom nós vamos passar por aqui senhor Antônio vamos passar debaixo aqui ó aí nós vamos mostrando o caminho para vocês tudo bonito vão lá Leide na serraia lá que nós dizeram que tem muita muita no meio da onde está olha o Dete lá o Dete trabalhando ali ó abobrinha aqui ó isso aqui é uma plantação de abobrinha gente ó abobrinha abobrinha senhor? uhum vou ali então olha o que sobra aqui ó vai ficando aquele chuchu mais velho ó tem gente que põe é para pouco né senhor Antônio? põe é para pouco um 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 né vamos ali ver lá do Reinaldo lá né tá bom aí ó a vagem assim ó esse planta ó você coloca essa cordinha e vai amarrando ela pro lado de cima aqui ó tudo limpinho capinado muito bom nossa tem muita tem muita muita vagem vamos passar por aqui ó aqui serraia pura aqui Leite isso aqui é serraia só tirando as folhas folha mais nova essa beirada aqui tudo é serraia aqui ó isso aqui tudo é serraia ó tirando essas folhas mais novas a serraia gente assim é um é tipo um mato ó é um mato assim que que a gente come que a gente come ó isso aqui ó tem um só que até vende né vende traz a cesta aí Leite o que você gostou demais isso com angu é especial essas folhinhas assim ó novas aí ó Leite começou a colher a vagem agora tá cheio gente ó muita vagem mesmo que vai colhendo vou ajudar ela a colher também poder lá fazer fazer uma vagem ficar moída né Leite nossa o tanto que tem olha esbarra no chão o tanto que tem nossa aqui tem demais gente olha o tanto de vagem que tem isso aqui ó é muita 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 mesmo ó pera aí nossa, tem demais, Leite nossa, o Reinaldo vai ter vaso para tirar demais aqui, nossa já até dá, né Leite dá para o gosto pera aí pera aí tirar mais uns aqui nossa é muito, todos os pés todos os pés estão lastrados a gente terminou de pegar o que que pega se for pegar mesmo, vagem aqui pega caixa e mais caixa mesmo que eles pegam, né é 40 caixas, 20 caixas de vez agora nós vamos levar lá para nós preparar isso aí para o almoço, né Leite isso, vamos lá para o almoço bora então pode seguir por aqui Leite, ali nós aqui já é aqui já é inhame, ó meu, que tem plantado ele vai capinar aqui, ó aqui está cheio cheio de inhame plantado nessa, nessa área aqui, ó e ali a casinha do pé da serra aqui o, o inhame novinho, ó está brotado esse aqui é o inhame, ó tá, ué ô Leite, a melhor coisa, né Leite é, vai, colher tudo fresquinho chegar assim na, 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 na na roça assim, aí, ó colher tudo fresquinho assim, ó fresquinho para fazer um almoço assim, na hora agora a mamãe está está preparando ali, ó está massinha, né mãe, novinha, né fresquinha muito bonita, né fresquinho, tudo colhido agora para tirar uns uns pretinhos aqui uns temadinhos delícia, né é bom demais é muita benção de Deus graças a Deus e vocês fazem conserva também, mãe faz faz conserva dá uma assim uma ferventada nela não para amolecer só pré-cozida, né na vinagre, né só uma salmoura depois põe na conserva deve ficar bom demais da conta, né mas é bom aquelas bem novinhas aham aquelas bem novinhas nossa, ali ali tem demais tem muita vagem vai, vai, vai dá umas trinta caixas de vagem para colher não é fácil não, mãe, isso aí é é um trabalhão danado tem que tebrar não pode puxar? pode, vocês que não podem puxar a rama não que estraga é, pode não, tem que ir beliscando, né tem que ir beliscando, pegando, fazendo assim tem que tacar a unha grande é, fazendo assim assim já pensou? uma por uma, hein é, uma por uma porque você pegar na puxar a rama assim para colher assim estraga, quebra né então é assim colhe assim, olha não, mas quem é rápido colhe é muito quem já é acostumado, né treinado é muito bom, né todo fresquinho, olha colhida na na hora muita benção graças a Deus a sua benção o almoço continua saindo todo vapor ô Leite, isso aí é a serraia? a vagem, né a mamãe lavou acabou de lavar a vagem a Leite já está picando ali, olha que hoje nosso almoço vai ser, gente daquele jeito especial é light, né assim, olha não sei como é que é que fala assim, quando é muita verdura assim, olha é, durante a semana eu já faço muita verdura, né gente, porque a Sara gosta muito de, assim cozido sem óleo sem essas coisas só com água e sal então eu faço muito cenoura, batata ovo cozido essas coisas assim brócolis porque vocês veem aqui a gente fazendo a comida aqui na casinha do pé da serra às vezes tem tosinha ali, olha a gente coloca mas é a gente não come assim muito, né Leite mas é fim de semana agora durante a semana é uma comida assim saudável igual por exemplo, ó a Leite sabe aí a Sara passou uns exames pra mim, né Leite todo tipo de exame colesterol não sei o que não sei o que não sei o que todo quanto é tipo de exame eu fui lá fiz, graças a Deus não tenho nada, né é uma alimentação saudável e agora pra poder completar essa alimentação saudável que a gente tenta fazer a gente não come muito enlatada essas coisas assim né sou contra quem come, né cada um tem o gosto dele o Hebe agora ele faz umas 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 sobremesa também explica aí Hebe como é essa sobremesa hoje eu vou estar fazendo uma sobremesa né eu tenho um material aí de que eu estou seguindo que eu mesmo não sei fazer mil e cem receitas saudáveis né então tem aí carne salada doce pão várias coisas aí a gente está focando aí hoje na parte da sobremesa que é uma das partes aí eu pego aqui como eu tenho aí eu vou olhando né ingrediente o modo de preparo a finalização que eu vou fazendo aí hoje eu estou fazendo uma sobremesa aí ó uva tem um morango né tem uma granola aí ó um mel né que é mel 100% saudável né que dá um doce aí não precisa de açúcar ter outros ingredientes aí então hoje eu vou seguindo esse processo aqui nós vamos fazer assim ó cada final de semana vamos fazer um negócio diferente é mesmo e e pra mim que eu não sei né eu não sei cozinhar não sei mexer nada com cozinha eu vou seguindo aqui que aí eu vou seguindo aqui ó os ingredientes modo de preparo finalização tudo eu vou olhando e vou fazendo qualquer um pode fazer né e depois vocês vão acompanhando como vai estar isso aqui pronto e provar pra ver se vai estar bom então vou ir preparando agora comprei os ingredientes vi os ingredientes aqui fui lá passando no supermercado comprei e é isso aí é pra o nosso lema é isso aí pra qualquer um poder comer né a vã Marley talvez tenha alguma coisa às vezes alguém vem algum inscrito que tem diabetes não pode comer açúcar a gente vai fazer um negócio aí saudável mil e cem receitas saudáveis tem de tudo aí é e hoje a gente vai estar fazendo a sobremesa né daqui a pouco a gente mostra aí como é que é o nome dessa cachorra aqui caramelo é da raça caramelo mas não mas é a Laila é a Laila chegou a Laila já está preparando aqui uma a casa moída a casa moída já deu uma pena a cara na varga que eu vou colocar aqui nossa você gostou demais da conta na hora de refogar para ir pegar no pão ô mãe a serraia é um mato mãe né eu acho que não é ela não é colocada assim como verdura não a serraia é a mesma coisa que espinafre almeirão é verdura sim mas é uma verdura assim que nem precisa plantar dá assim por aqui afora né nasce no lugar que é fresquinha nasce nas barras das lavouras de café dá muito onde fica a folha assim né tudo viciosa ali tem o pé que está com cada uma folha tem eu fico pensando assim agora a gente sabe que aqui está assim na época sem chuva né eu fico pensando quando chover então vai dar serraia demais né vai mas pode comer serraia precisa comprar nem carne mais calma eu amo folha eu amo folha verde almeirão serraia é rúcula espinafre taioba couve eu quero eu quero samiar ali no senhor eu entendi mais é daqui roxo né almeirão é quando começa a chuvarada gente aí ele brota tudo aquele almeirão roxo com angu é gostoso demais quem gosta de polenta com a polentinha né nossa é bom demais porque o o angu que a senhora faz para o papai não tem sal não né é o angu mineiro que a mãe dele era mineiro pai mineiro angu é só água fubá só isso né só água fubá tem gordura não tem nada né tem vezes que eu coloco uma pitadinha de sal assim para tirar um pouquinho mas assim para o tradicional mesmo é água e fubá o angu mesmo é só água e fubá agora a polenta não polenta a gente pode dourar o alho com manteiga aí joga água né depois faz caldo quinoa quem usa né aí faz aquela polentinha temperada era que fazia na casa da senhora na minha mãe na minha mãe sozinha meu pai gostava muito de ralar queijo né esse queijo comum queijo mineiro que ele fala mas ele ficava maduro amarelinho curtia deixava ele curtir minha mãe fazia muito na fazenda que ela morou né aí deixava assim ele ficava amarelinho durinho podia ralar aí fazia aquelas coisas de polenta e jogava aquele queijo ralado uma delícia eu lembro o macarrão também não era? macarrão tudo colocava o queijo não era queijo parmesão não queijo comum só que ele era curtido curado 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 não é igual esse nosso aqui fresco assim não esse aqui que a gente compra assim aqui não acha queijo curado não só acha queijo fresquinho queijo é minha mãe gostava também de pôr no macarrão é aquela sardinha salgada nossa eu fui no Espírito Santo e não trouxe hein manjuba nossa gente eu tive no Espírito Santo falei quando eu ia lá eu ia trazer aquela sardinha manjuba salgada esqueci deixava assim de molho um pouco trocava a água para tirar o sal muito salgada agora ela vem quase sem sal não aquilo é gostoso demais aí mamãe fritava aquilo até ficar torradinha depois colocava no macarrão as espinhazinha torrava torrava tudo era delícia a gente não acha no supermercado sabe? e aquele macarrão também macarrão goela de pato não era um macarrão tinha o número um número dois número três vai ver que era o Mara é Mara ele era grosso assim olha aquele macarrão igual um caninho nossa mas era tão gostoso aí eu comprei depois de casado eu tinha vocês adolescente eu comprei né daquele macarrão mas ele veio todo lascado ele não veio mais o tipo um caninho não só fala aqui que vinha o lápis antigamente? é vinha o lápis é do ah ele veio separado então pacote azul Mara Azul Mara Azul uma hora eu quero não vinha separado não eram os pacotes assim compridos não fala assim o que a senhora veio parece que veio comprou tudo lascadinho partido no meio é grande mas não veio os inteiros não aquele que chamava goela de pato era um grosso assim grossão era gostoso com galo fazer com galo era gostoso aí colocava o queijo de parmesão ralado também era uma delícia então na época assim da senhora da senhora menina assim como a gente vê falar que na roça antigamente eram as coisas muito difíceis num processo assim nunca teve falta das coisas senão né mãe? graças a Deus nunca meu pai era muito trabalhador meus irmãos e todos os terrenos que eles iam morar que a gente morava era tudo terras assim boa terra fértil né produzia muito naquela época chovia muito batata plantava uma vez só batata doce? batata doce depois aquilo ramava no terreno aí eu que ia arrancar eu que ia colher taioba tarde batata aí eu cavava naqueles lugares rachados né eu ia assim cavava com as batatonas aí revirava aquilo tudo depois aquilo brotava de novo produzia de novo não plantava não plantava uma vez só por isso que a senhora falava assim ai coração de batata doce cozinhava fazer doce de batata doce qual é o doce mais doce? doce de batata doce abóbora assim tinha aquele botão né abóbora madura né morango é uma delícia doce de batata o que que você falou? a batata assim abóbora 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 era plantada assim quando na época de plantar o milho plantava junto era agosto meu pai preparava as terras né aí tudo limpinha aí quando era setembro começava a chuva aí meu pai plantava milho aí na cova do milho iam as duas sementinhas de abóbora de abóbora aí aquilo madurava lá no meio aquele milho quando o papai ia quebrar o milho que secava né ou buscar pra fazer papa fazer mingau tinha aquelas abobrinhas eu gostava de escolher aquelas abobrinhas branquinhas pra fazer batidinha minha mãe fazia aquelas paneladas tudo batidinha é gostoso né nossa delícia e madura tirava aquelas maduras ficava lá nos paió tirava com talo né para não apodrecer é para não apodrecer aquilo tinha abóbora meu pai cozinhava partia aí ela tirava a semente aí colocava na panela de ferro com um pouquinho d'água e pedaço de rapadura jogava lá dentro mas pra comer? ia fervendo cozinhando naquela calda não pra comer depois tirava ficava docinha ficava e tirava aquelas bandas de abóbora assim pra colher e ia comer a senhora falou comigo fica lá no assentamento comia mandioca assada você assou quando fazia você não lembra não? fazia farinha eu não gostei de mandioca assada não tem alguém que fala que é bom né é bom quando ela é enxutinha ela não é boa se ela tiver água aguada é gostosa você abre ela assim passa uma manteiguinha delícia meu pai comia até frutapão assado frutapão é gostoso né e frutapão você comprou aqui não tem mãe tem não aquele pé que tinha lá no quintal vocês vingou? não não né todo caiu eu acho que é porque muito muito era assim encharcado na época da surda quando eu era criança a gente morava tinha um valão de água assim o pé de frutapão era ali perto tinha aquele pé de frutapão enorme era cada um frutapão desse tamanho assim ó meu pai pegava ele maduro colocava ele na brasa lá passar depois quando estava assadinho ele tirava aquela aquela coisa que ele tem aquele miolo aí ele passava banho de porco com salzinho aí comia assado eu fico pensando assim o frutapão é uma mandioca que dá em árvore né que é o mesmo gosto de mandioca né ela cozida com mandioca ela frita parece mandioca assim tem diferença mas é muito parecido faz bobó de frutapão faz caldo purê de frutapão pão de frutapão de frutapão não com frutapão né ele frita uma delícia mas a gente tem que dar uma fervura primeiro ele tem que dar uma fervurazinha e depois fritar porque se você fritar ele sem dar uma pré-cozida ele fica muito seco quando vocês faziam queijo na roça assim fazia era com o bucho de tatu não né às vezes quando matava tatu que naquela época caçava o bucho fazia o coalho do bucho né mas depois tinha o coalho comprado né depois que apareceu o coalho né não naquela época a arminha de criança já tinha o coalho nas vendas falava nas vendas né que as vendas antigas né mas quando matava que ia caçar que matava tatu minha mãe aproveitava o buchinho para fazer só que eu não lembro como é que fazia para ele secar não sei como é que não lembro mais as receitas foi se perdendo né foi se perdendo é igual que nós vamos fazer qualquer hora dessa eu vou comprar um carto de banana ali vamos deixar madurar para nós fazer o vinagre de banana né que é uma receita antiga né é o vinagre de banana que todo mundo fazia no Espírito Santo gente vinagre de banana e uma hora dessa eu vou fazer para vocês mostrar a receita banana d'água banana nanica é banana nanica e continua lá o almoço daqui a pouco está pronto agora é o pré essa é a couve né a couve prepara de uma couve ali tem que comprar uma frigideira maior né Leide é essa frigideira porque a outra é grande demais é tá fora do conforme a outra é grande e essa aí ali pequena mas eu vou fazer mas Deus dá certo graças a Deus feijoada mãe aqui coloca a couve assim só picada picada assim assim ó é assim mesmo não é assim não eles colocam assim para feijoada eles colocam assim é aqui né a pessoa faz o prato e pega a couve e a couve é a cozinha e tem muita gente que gosta a couve crua né eu também gosto ah eu gosto a couve é temperada assim ó folgada olha nós tem que usar o tachão fazer um negócio no tacho né com esse carreteiro bastante bacon igual só fez o macarrão queidinha mãe última coisa a ficar pronta foi o angu a leite acabou de tirar o angu aí ó o negócio do anguzinho quente tá é o prato então esse foi nosso cardápio aí ó o arrozinho branco a nossa é vagem com carne moída uma farofa ali tem sem tempero né que ali deixou um pouco ali talvez a Sarah quer comer coxa sobre coxa couve serraia e a salada de tomate ó um cardápio simples da roça ó nossa aqui ó pode agradecer a leite a leite agora vai agradecer pra nós aqui ó hoje a gente tá em pouca gente né só nós de casa mesmo Senhor Jesus nós somos gratos a ti por essa parte de alimentação Senhor santifico e prefiro nunca deixe falta aos nossos lares agradecemos em nome de Jesus Cristo amém amém Senhor tudo agradecido e agora é degustar né degustar essas delícias aqui ai só tá pronto que maravilha vão demais da conta tomatinha frango farofa arroz feijão angu baiano mas é mineiro ai que maravilha ó o fogão a lenha tá aí tô olhando ó o angu tá até saindo nas pontas ó é uma para ver pessoal pode pegar desculpa jogando tempero aí né é ó aqui ó vários tipos de pimentas ah esse é pimenta do reino né é vários tipos aqui ó pimenta mix de pimentas aí não fica muito forte não não fica delícia mix de pimentas a minha irmã tá ali também ó bom demais pessoal vamos pegar o rango agora fazer meu pratinho aqui que hoje gente eu sempre sou dos últimos né Leide agora hoje não hoje ó nós já tô com fome aqui mas o feijão ficou bonito hein Leide ficou bom feijão assim feijão novinho esse né que delícia o que o que o rango vem comer Vem comer, irmão Marlinde Esqueceu de colocar a musquinha Hoje Fica até Faltando alguma coisa quando não tem a música Tem que cantar ao vivo, né? Sem Casinha no pé da fé Com flores pela janela Aqui a simplicidade Vou colocar comida para eles aí, mãe Vem comer Aí, gente, ó Pratinho do Ronaldão aí, ó Bom demais, olha o pratinho dela ali, ó Que a mamãe, gente, ela já fez almoço Hoje na casa dela Meu pai gosta de almoçar bem cedo, né, mãe? Dez horas, nove e meia Se estiver pronto, ele já almoça Aí, ó, meu pai é acostumado a comer Às nove e meia da manhã É Já levanta da cama Com o almoço pronto Eu começo a fazer Oito e meia Coloco o angu Oito e meia Coloco o angu? É Ele não gosta de angu mole, não, né, mãe? Papai Não Porque o angu demora Para ele, assim Para ele ficar gostoso Ele tem que cozinhar uma hora Aqui acabou o fubá nosso Aí nós buscamos fubá mais tarde Então Mas Delícia Couve A gente coloca um pouquinho de um pouquinho De cada um Aí vai Fica um pratão É, mãe Não é que a gente come muito, né, mãe? Não Serraria Não é que a gente come muito, não É porque são São muitas variedades, né? Variedade Aí, pai, um pouquinho de uma coisa Um pouquinho de outra, né? Então vai Ai, que delícia Olha A couve, o serraria Muito bom Graças a Deus Muita benção, né? E vamos lá, gente Agora nós vamos almoçar ali Acabamos o almoço aqui, ó Aí o Hebe falou assim Agora, pai É a hora daquela sobremesa Que eu sei fazer É um negócio fácil Ele vai explicar para nós aqui Como que é esse negócio aí Fez lá na casa do meu sogro, né? Teve almoço Eu não estava lá nesse dia Agora aqui não teve jeito, não, ó Pelo jeito aqui, ó É uva Granola Morango Iogurte Mel Explica aí, Hebe Essa aí Essa aí é uma Uma sobremesa mais fácil, né? Que hoje a gente saiu aí Meio na pressa Aí eu falei assim Não, vamos comprar uns negócios Lá para fazer Mas aí a gente tem Acesso aí Eu acompanhei tudo pelo E-book Mil e cem receitas saudáveis, né? Aí abrindo A gente está fazendo hoje Uma sobremesa É Só sobremesa aí Tem mais de sessenta sobremesas Aí escolhi uma mais fácil, né? Mas tem vários Tem vários É tipo Aí tem É Tem bebida Né? Lá É mil e cem receitas Saudáveis, então Várias receitas Então é só sobremesa Tem bebida Tem doce Tem pão Massa Bolo Sopa Salada Fruta Várias coisas, né? É Várias assim Vários tópicos diferentes A gente escolheu hoje O da sobremesa Mas de vez em quando A gente vai estar trazendo Alguma bebida diferente aí E o bom é isso Cem por cento saudável, né? A gente colocou um mel É Colocou alguma coisinha E aí, ó Pega aí, dona Marleide Pode experimentar Vamos, Marleide Mãe Pode ir pegando aí, ó Isso aí O bom A gente encheu bastante Tá quase transbordando Nossa Cuidado aí Que tá quase transbordando Mas aí, pai E E o bom é isso aí Né? Porque o material O bom é isso aí Pra quem tiver interesse Vai estar no link aí Na descrição O bacana é O bacana é É ter muita opção E opção saudável, né? Então quem gosta aí De cozinhar, né? Fazer bolo Massa E tudo que eu toar É Tá aí no link aí Na descrição Vai estar aí Com bônus exclusivo Aí pra quem Quem dá uma olhada aí Pelo Mineiro Gapixaba Viu, pessoal? Agora nós vamos estar Aproveitando aqui Que tá bom demais Agora nós vamos experimentar também Aí a Leide já tá ali, ó A mamãe A mamãe também Então são várias coisas aí, ó Muita, muita Muita É só ir lá no link, né, Hebe? Quem quiser acessar, né? Quem quiser acessar Tiver interesse De dar uma olhada aí Só entrar aí Que o negócio é muito bom Como eu falei Muito tipo de receita E opção saudável É variedade E saudável A gente é acompanhado Por muitas pessoas Mais de idade aí Então tenho certeza Que é uma coisa boa demais Agora vamos comer também, né, pai? Vamos, mãe E todo vídeo A gente vai estar mostrando Uma diferente aí Coisa fácil, rápido E Principalmente saudável, né? E é assim, gente, ó Agora na casinha No pé da Serna É só almoço bom Agora mais não É sobremesa boa também Deus quiser Sobremesa, suco Vamos estar fazendo As bebidas também Diferente aí E vamos continuar mostrando, né? Para os outros, né? Com certeza Tá bom, gente? Bom demais Ó Quem cozinha Não lava Então a Sara Não cozinhou Tá lavando Né, Sara? Oi, pessoal É isso aí Aí, ó Vai dar uma geral Nas vasilhas aqui Hoje tem pouca vasilha aqui Hoje só está nós, né, Sara? Pouca vasilha Os outros Os outros estão tudo ali Descansando, ó A dona Marlene A sobremesa que o Hebe fez A sobremesa que o Hebe fez Está gostosa, Sara E agora? Não é? Uhum Morango Adoro morango Aí, ó Não terminamos ainda A cozinha Mas está já servindo, ó Ó, gente Hoje Certos lugares por aí A gente está vendo falar De um calor Que está fazendo medonho Nós estamos aqui, ó Está fazendo é frio aqui Não está, mãe? Estou sentindo A mamãe está ali sem blusa Sentindo frio aqui Está frio mesmo O tempo O tempo nublou Graças a Deus, ó Ó, Sara Aí, ó Frigideira que foi Foi feita ali também Vai sair na gordura, né? É Daqui uns dias A formatura da Sara, hein Gente Vou estar mostrando para vocês, hein Deus quiser, primeiramente Três meses Daqui três meses? Uhum Menos de três meses Vamos deixar ela quietinha aqui Lavando as vasilhas Vamos mostrar mais Hoje eu trouxe meus cadernos Para estudar na roça Você está estudando ali? Estava estudando ali no quarto Local diferente hoje Já está estudando para concurso, né? Uhum Aí, ó Nem terminou de formar ainda Já está nos estudos já Já estudando para Ó que surgiu uma vaga aí Um concurso aí, ó Poder fazer E já começar a atuar A mamãe já descansou bastante aqui Agora resolveu fazer um Um negócio aqui Que é o É o óleo de Óleo de urucum Óleo de urucum Esse urucum só trouxe lá Mas já está o óleo aí? Já É só fritar É só fritar Fritar os grãozinhos No óleo Deixar ele ficar bem fritinho Coa E guarda para ir usando Ah, no lugar do pozinho Faz esse óleo então Faz o óleo Ué, deve ser bom porque não deve estragar fácil, né mãe? Assim É Mas aí ele fica bem colorido também Vai soltando a tinta, vai Soltando Olha o óleo de urucum Olha o óleo de urucum Gente aí, ó Esse aqui trouxe lá no Espírito Santo na mamãe lá, ó Colhia tanto, colhia Tinha demais, né mãe? Tem uns três, deixa eu ver Uns três Os três pés, mas aquele pé grandão Uhum Aí colhia muito A gente guarda Guarda os grãos Guarda e seco, né? É, guarda nos litros descartados, né? Sete? Uhum Aí vai usando Na medida que o tempo vai passando A gente prepara Aí, tá fervendo, olha Tá vendo? Quer ver? É porque não tem nenhuma concha aqui Pra eu mostrar como é que já tá vermelhinho É que aí vai cada vez mais soltando mais aí Depois põe ele bem corradinho, né? É Depois vou mostrar o resultado pra vocês Como ficou, hein? Desse óleo aí, ó Já comeu Já saborou o almoço Já comeu a sobremesa Agora tá fazendo óleo de urucum Óleo de urucum Que a gente não para, não E essa semana só vai vir pra lavar roupa, né? Cobertas, as coisas Se o tempo Se der sol, né? Porque o tempo agora tá nublado O tempo mudou, né? Mudou O clima já mudou O clima já mudou Pra que clima bom mesmo Hoje tá frio aqui Tá frio Agora aqui na beira do fulgão Tá gostando Clima de piedade, graças a Deus Aí, Ronaldo Ó Na medida que vai fritando, ó Olha como é que fica vermelhinho Uhum Então aqui ele vai soltando Ele vai soltando a tinta Daqui a pouco vai ser o resultado Depois a gente coa na peneirinha, né? E guarda nos potes Na embalagem É bom embalagenzinho de vidro Agora é hora de coar ele, né, mãe? É, já fritou, né? Uhum Já fritou excelentinho A vasilha é pequena, mas vai coar ali Só pra mostrar pra vocês É, só pra mostrar O óleo Óleo de urucum Uhum Processa aí Você pega Os grãozinhos, né? Olha como ele fica colorido Escuro Aí colocou no macarrão Colocou numa carne, né, mãe? É isso aí, ó O processo é isso aí, ó É o óleo de urucum Vai dar certo Agora tem que coar no vidro maior Colocar depois, né, mãe? Num vidrinho bom, né? Uhum Aí, ó Aí você não vai pegar Temperar o macarrão Só com ele Você tempere o macarrão Depois você pega uma colherinha Pra dar o colorido Né? Uhum Olha como fica vermelhinho E fica cheiroso, ó Uhum Cheiroso mesmo Vai ficar muito bom pra tempera Uhum Vira aí, né, gente? Facinho de fazer, ó Colocou o urucum Só 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 que só pode guardar ele Hum No, no No óleo que fritou a sementinha Não pode pôr óleo Misturar outro óleo não, né? Misturar outro óleo não Por exemplo Ele ficou bem vermelho Se eu quiser botar mais um pouco de óleo aqui Pra aumentar mais Pra dar bastante Uhum Eu vou ter que colocar óleo novo aqui E fritar Fritar de novo É Porque não pode pôr óleo frio Não estraga Estraga Tem que ser frito, velho Bem Curtidinho Esse é o segredinho Pequena coisa, mas Né? Como ele tá explicando aí Ficou tão vermelhinho Olha Chegou até no pano Muito bom Ah sim, gente Nós chegamos no fim do vídeo Se você gostou do vídeo Vai lá Deixa seu like pra nós lá Se for possível Você se inscreve Ajuda a gente aí Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Primeiramente, hein? Fica com Deus, gente Fica com Deus